A gente continua nesse assunto porque, segundo o Ministério da Fazenda, a nova regra fiscal, que vai substituir, portanto, o teto de gastos, limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, afirmou que a proposta do novo arcabouço fiscal deve chegar ao Congresso Nacional já na próxima semana. Para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o César Augusto Bergo, que é economista, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília e membro do Conselho de Economia do Distrito Federal. Está conectado com a gente, César. Boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, viu, que é um prazer estar com vocês aí na Paetel. É isso, né? Essa âncora fiscal, como também é chamada, vai impactar diretamente na forma como o governo utiliza os recursos que tem, né? É, não tenha dúvida, assim, né? Existem duas novidades importantes, que é exatamente você não colocar a âncora, vamos dizer assim, na dívida. Então, o governo estabelece como meta um superávit fiscal para os próximos anos, né? Chegando a 2026, um superávit fiscal na faixa de 1% e ele coloca, cria uma novidade que se chama banda, né? Então, existe um parâmetro mínimo e outro máximo e, caso haja uma meta atingida dentro dessa banda, o governo poderá estabelecer a despesa dentro do orçamento 70% do que foi arrecadado. Pois, nós sabemos que a arrecadação de impostos e tributos tem subido todo mês, então tem batido recordes. Então, essa medida vai possibilitar um volume muito grande de recursos para que o governo possa elaborar a lei de diretriz orçamentária, para essa encaminhada ao Congresso. Bom, caso não seja atingida essas metas, o que vai acontecer? Então, é outra novidade. Cria-se um gatilho, onde as despesas não poderão ser superiores a 50% da arrecadação. Então, isso é uma novidade também que criou e mostra uma certa exigência de responsabilidade na condução dos gastos públicos. Agora, existe também outro aspecto que foi criado, é que os investimentos terão piso. Ou seja, a partir do momento em que esse piso for atingido, não pode cair mais esse valor do investimento. E aí, sim, teremos que ver como é que vai funcionar esse gatilho aí que foi criado hoje. De qualquer forma, são medidas execuíveis, que poderão ser, de alguma forma, implementadas e acompanhadas, mas ainda existe um desafio agora maior, que é convencer o Congresso de aprovar essas medidas, o que deve acontecer nos próximos dias, como foi bem dito aí na reportagem. Tá certo, César. Agora, eu quero saber o seguinte, é correto a gente dizer que esse novo regulamento, essas novas regras são mais flexíveis do que o teto de gastos que a gente tinha até então? E como isso deve impactar nos investimentos e tudo mais? Olha, na verdade, o teto de gastos, ele tinha um aspecto que é com relação à correção das despesas pela inflação passada. Quando você tem uma inflação crescente, então acaba que o teto fica em dificuldade, porque a inflação do ano anterior sempre vai ser menor a inflação corrente. Então, criou uma série de dificuldades para o governo e, por isso, que ele acabou, de alguma forma, sendo alterado e a gente viu aí várias mudanças com relação aos precatórios, com relação a essa PEC da transição. Ou seja, existia um prazo para o governo apresentar um novo arcabouço fiscal até o mês de agosto. Então, o governo apresentou ainda em março, isso é muito importante, mostra uma tempestividade, mas, do ponto de vista prático, o importante não é o fato de se chamar arrecadação, de se chamar de teto de gastos, o novo arcabouço. O importante é que o governo tem uma responsabilidade na condução das finanças públicas. E esse novo arcabouço fiscal dá essa condição, sim, tecnicamente, do governo não aumentar exageradamente as despesas. Existe um limite, que é 70% do que foi arrecadado. Como eu comentei, nesse primeiro momento, a arrecadação está crescendo, mas fica uma pergunta se não vai ser um aumento de tributos no futuro para fazer esse aumento de arrecadação, caso o país não cresça. O ministro declarou que não vai acontecer isso, nenhuma criação de tributo. Mas ele disse também que vão ser revistas as desonerações, vão ser revistas vários aspectos com relação a quem não paga imposto. Então, ele divide muito bem a reforma tributária do primeiro semestre, que vai ser vista como relação a tributar o consumo, e no segundo semestre, com relação à renda. E aí eu vou pegar a frase que ele disse, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto. Então, isso deve implicar aumento de imposto para as camadas mais ricas. Pelo menos, é isso que o ministro coloca. Mas a grande missão do ministro agora é fazer a coordenação política para aprovação dessas medidas no Congresso. Então, eu acho que é um dever talvez maior que a apresentação do Acabouço hoje, viu? Tá certo. César Augusto Bergo, economista, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília e membro do Conselho de Economia do Distrito Federal, muito obrigado pelo seu tempo, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas mudanças que a gente tem visto. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.